... o valor derrotando os inimigos e realizando sacrifícios para o Olimpo. Comecem! Os espartanos rumam para a vitória. Os espartanos rumam para a vitória. Os espartanos rumam para a vitória. Olimpo. Ah! 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 Distribua castigo. Intervenção dos deuses. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.